GOL! Blackless, Blackless, GOL! 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 Meu Rachixe dry! Pense Verde a ex-arila da North, eu fumo no Ice! Com a cara jãi sabe bar da morte, eu nem te espero mais! Fumo mais sem queima me adiou, eu fiquei com raiva! Fumo plug, trouxe da melhor, cadê meu tabaco? Fumo, fumo! Acabou sua sorte, vou bolar um fino! Fumo, fumo! Sozinho, faz parecer, minha mente fica com o som! O som dessa bitch é tá no palco! O meu leque, o meu leque, que o pé dizem! Cê nem entende o que eu falo, só dispara! No modo automático, jovem louco, no controle! Empilhando lego, lego louco, feito um talibão! E já vem desmontado, onde eu passo? Tô fazendo cake! Pode ir pra que eu pegue, me falta pouco! Pra cês me entenderem! O que eu vou levar meu team? Geral vai pro todo! Tôs meus móveis congelados, friends! Tôs meus manjaça! Uh! Uou! Meu hashish dry! Pécie verde, ex-arila da norte! Eu fumo no ice! Troca na jãi sabe, vai dar morte! Eu nem disparo mais! Fumo mais sem queima me adiou, eu fiquei com raiva! Fumo plug, trouxe da melhor, cadê meu tabaco? Se eu ficar puto, acabou sua sorte, vou bolar um fino! Fumo sozinho, faz parecer! Fumo sozinho, faz parecer! Fumo sozinho, faça b**** ta no palco! Meu like! POP, dê meu team pro topo, leal a wali ag! Dê meu team pro topo, leal a wali ag! Dê meu team pro topo, leal a wali ag! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma